Música Bom senhoras, 12 minutos, boa tarde pra você, já estamos de volta desta vez com informações de política, Marcia Lasmar Hoje teve uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado pra saber, pra adiantar alguns trabalhos e saber como é que vai ser esse feriado aí, como é que vai funcionar a Assembleia Legislativa do Estado E quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é a repórter Marquinhos e Pereira com a reportagem, vamos lá Segunda-feira não é dia de plenário, mas hoje os deputados vieram para a sessão, poucos, mas vieram A sessão era extraordinária, a intenção era antecipar o feriadão e folgar a partir de amanhã, mas eles acabaram decidindo o contrário Teremos amanhã uma sessão da campanha da fraternidade, não teria por que não termos a sessão Na quarta-feira todos os trabalhadores estarão tendo que bater o seu ponto, por que nós não? Nós decidimos por essa pauta de sessões extraordinárias porque nós tínhamos muitas votações a serem feitas Então a gente tinha um acúmulo de requerimentos, um acúmulo de projetos de lei, leis a serem promulgadas E tínhamos a urgência também da votação do orçamento Os deputados vão trabalhar até quarta-feira O recesso da Páscoa começa na quinta e eles retornam no dia 7 de abril, terça-feira Hoje, nenhuma votação importante estava na pauta Ok, por que não volta na segunda, né Amaral? A gente vai trabalhar aqui até quinta-feira e segunda-feira a gente está aqui É uma discussão que precisa ser colocada realmente aí Como muito bem eu disse em um dos representantes Que todos os funcionários, principalmente servidores públicos, vão bater seu ponto Até quarta-feira aí ou até quinta Depende dos pontos facultativos que forem deferidos aí, tanto pelo Estado quanto pelo município E aí a gente discute isso aí Mas enfim, trabalharam, tentaram adiantar aí as legislações que precisam ser votadas Tentaram colocar em dia os trabalhos, Amaral Teve reunião de pauta hoje, diretor? Teve? Segunda-feira tem reunião de pauta? Tem, né? Beleza, são 12 horas e 14 minutos Está aí informações que a Marquinhos Pereira trouxe Que eu considero serem importantíssimas Porque dão andamento ao trabalho que é fundamental para a governabilidade Principalmente no que diz respeito à votação e aprovação do orçamento Sem isso, tem muita coisa que fica pendente E realmente não dá para ficar parado na terça e na quarta Enquanto tem muita coisa necessária de ser votada É uma tarefa importante, é também uma decisão importante Que tomam os deputados que têm vontade de trabalhar Tem que trabalhar mesmo, tem que justificar por que foram eleitos São 12h15, vamos em frente com o programa da comunidade O que vem por aí, diretor? 12h15, destaque de polícia na tela do Agora Maritana Santos traz para a gente informações direto da delegacia especializada Em homicídios e sequestros na Zona Leste Maritana Olá, Amaral Olha, foi preso Jason Ambrosio Macedo, de 27 anos Mais conhecido como Jeizinho Ele é apontado como o autor do homicídio de Daniel Paulo da Silva Nascimento De 23 anos O crime aconteceu no dia 19 de fevereiro Na rua Esperança, bairro Crespo Zona Centro-Sul de Manaus A vítima estava retornando do trabalho Quando foi alvejada por cinco tiros em via pública De acordo com os policiais, o motivo seria a disputa Por ponto de venda de drogas Jason é acusado também de ter matado Rafael Correia Souza em 2013 Ele nega os crimes Por mais que ele negue e atue com fanfarra, que ele é meio fanfarrão Os autos dão conta de que realmente foi o autor dos disparos que vitimou o Rafael O Daniel Rafael é o nome da outra vítima em que ele teria sido o suposto autor do fato Que ocorreu em agosto de 2013 Onde esse rapaz foi atingido lá no Crespo Por conta de uma vingança relacionada à morte do tio do Jeizinho Então é um cidadão de periculosidade Que a gente está tirando de circulação Para poder trazer um pouquinho mais de tranquilidade para a população Jason vai responder por dois homicídios E vai ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Eu volto com você no estúdio, Amaral Obrigado Maritana Santos As informações de polícia direto da seccional Leste Onde está a delegacia especializada em homicídios e sequestros Que deu conta de prender o Jeizinho Esse que aparece aí na tela E que é marrento, está nem aí Não sabe, está indo para a penitenciária Vai cumprir pena, aguardar julgamento por homicídio Já tem um caso que realmente aponta contra ele E não está nem aí Está com a maior cara de que é E eu vou lá mesmo e pronto E dane-se E é desse jeito que ele encara a realidade Vamos bancá-lo na unidade prisional Por alguns meses, Marcia Lasmar No custo mensal de R$ 2.000 R$ 12,17 é contigo Realmente a gente aí que paga essa despesa É o povo, as pessoas com seus impostos que pagam essa despesa Mas se for para eu andar na rua mais segura Eu pago essa despesa com gosto E como muito bem eu disse aí o delegado Ivo Martins Estamos retirando esta pessoa de circulação Para trazer um pouco mais de segurança à sociedade A pena privativa de liberdade Que é a pena de prisão que a gente conhece aí Ela tem essa função Ela tem duas funções Retirar do convívio social aquela pessoa Que está causando problema, insegurança Trazendo risco e perigo aos cidadãos de bem E fazê-la pensar, fazê-la refletir Fazer com que aquela pessoa reflita sobre a sua vida E tente sair de uma pena privativa de liberdade Você acha que ele vai refletir com essa cara? Eu acho que ele... Não, eu não sei, Amaral Eu acredito... Amaral diz que eu sou boazinha Eu acredito muito na renovação do ser humano Talvez ele tenha uma vibe, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Ele tem a cara muito de ruim mesmo Tem a cara de perverso, de mal, né? Mas, infelizmente, é o que nós temos E ele vai preso Bem diferente, Marcelo Asma Bem diferente Ele tem uma cara bem diferente Das que nós observamos Em mais uma edição do Agora é Festa Na Zona Leste de Manaus Que beleza, né? A gente muda de assunto Graças a Deus, Amaral Graças a Deus A cara é diferente Que essa cara aí ninguém viu por lá, não A gente viu, foi muito sorriso Muita alegria E muita gente se divertindo Lá no Agora é Festa de sábado A gente vai ver agora Como é que foi essa festança toda Aqui na tela, vamos lá Últimos preparativos Para iniciar o primeiro Agora é Festa deste ano Palco montado Equipe do Grupo Ramã Neves Afinando os últimos detalhes Equipe do SAMU A polícia preparada para o grande evento Estamos aqui com o nosso papel Fazer nossa colaboração com a sociedade Intentando e executando o policiamento de excelência Nesta primeira edição do Agora é Festa Várias atrações para animar quem veio à Avenida Itaúba Mas antes, eu fui conferir como estava a preparação dos apresentadores E a Avenida Itaúba, mais uma vez, recebe o Agora é Festa Com muita alegria e com muita felicidade Porque a gente gosta do que faz E a gente está muito feliz por estar aqui hoje Promete o mesmo sucesso da primeira edição Que foi, e essa já é a quarta, né Amaral? Mesmo sucesso aqui Eu acho que o sucesso é até maior, Tatiana Uma coisa que me surpreendeu muito logo que eu cheguei Vi a quantidade de barracas Então, movimentou o comércio Já é um retorno do ano passado O pessoal já se antecipou E está ganhando dinheiro Junto com o Agora é Festa Saber também dos detalhes no comando das cabines Cada transmissão dá aquele frisil na barriga, como sempre E a gente tem que estar sempre buscando minimizar os erros Para o diretor do programa agora e da diretora de marketing do grupo Ramã Neves Este é mais um evento de sucesso, como todos os eventos e promoções do grupo Estar de volta aqui na Avenida Itaúba é muito gratificante É alegria de estar junto a essa população que nos assiste, que nos prestigia O Agora é Festa começou aqui na Zona Leste E para a gente é muito bacana ter voltado para cá Agora na quarta edição E aí a galera está começando a chegar, está ficando bacana O pessoal está animado E espero que vocês tenham um sucesso Várias bandas foram selecionadas para apresentear o telespectador e leitor do jornal Agora aqui na Zona Leste Foram quatro bandas A primeira banda está começando agora, a banda Timidez Vamos ter Cazu, Almeida, então Pegada Sertaneja E para finalizar, a banda Triple X de forró Agora sim Apresentadores no palco e a primeira atração No comando, o grupo de pagode Timidez Vale até interromper para saber da emoção de estar pela primeira vez no Agora é Festa A gente está muito feliz pelo convite Esse aqui é o grupo Timidez, fazendo nosso trabalho, brincando Com esse público maravilhoso que está chegando, está marcando a presença Está lindo, está lindo demais As atrações continuam noite adentro A maior delas também foi a hora da entrega do prêmio da promoção Semanas Premiadas do Jornal Agora A ganhadora daqui da Zona Leste Estou feliz Que palavras É onde que vem a inspiração da frase Eu dei boa noite, mas agora é a vida É de mim E da minha bisavó, que eu amo do coração As bandas afiadas, além do grupo de pagode Timidez Cadu Almeida Era só alegria nos bastidores Hoje um showzão aí, viu? Com muito sertanejo, a rocha É... Muito chama-regue também gostoso O pegada sertaneja sempre presente nos eventos Não podia faltar nesta edição E veio com a mesma pegada de muitos sucessos Foi um evento maravilhoso desse Reunindo muita gente, gente maravilhosa Gente comentando nas nossas redes sociais Agradecer a galera, um carinho Vamos quebrar tudo aí, viu? Ed, vocalista do Triple X Pela primeira vez nos palcos do Agora é Festa Mostrou nos bastidores o que viria pela frente Estou muito feliz que a galera veio Mais a Triple X, a galera que assiste agora mesmo Estou muito feliz, muito Dever cumprido de uma equipe que faz a diferença Na hora de estar próximo deste público De uma zona da capital do Amazonas Onde somente temos a agradecer Vale até sambar nos intervalos O Agora é Festa Nesta quarta edição é somente sucesso Aqui na Zona Leste Mais de 40 mil pessoas mostraram Que todos vestem a camisa da informação Da animação e do dia a dia da comunidade Tá aí, muito legal ali Ela pegou a nossa camisa, Amaral Aquela camisa que a gente fez uma foto Lá no Agora é Festa da Ponta Negra Vestimos a camisa, literalmente E colocou pro povo vestir É isso que é bom Olha só, Amaral Muita gente falou com a gente lá, né Amaral? A gente teve muita pessoa Muitas pessoas conversaram com a gente Bateu foto que só E algumas pessoas pediram muitos beijos Posso mandar os beijos? Eu tenho um aqui depois Pode mandar Eu quero mandar um beijo pros Marcos Da vida da dona Damiana Antônio Marcos Marco Antônio Marcos Caio E Michael Douglas Tá? Um beijo no coração de vocês Que no dia 4 de abril O Marcos Jones Que é outro Marcos Jones Também mandou Tá fazendo aniversário Quero mandar um beijo Seu Odailson de Souza Caixa Que é o vendedor de algodão doce Que eu dei uma chance Quero algodão doce Ele foi lá e me deu um algodão doce E te deu um algodão doce também, né Amaral? E o Rafael Smith E o Kael Smith Que assiste o programa todos os dias Foi um show Esse Agora é Festa Sintam-se beijados todos vocês Dona Maria de Lourdes O Jorge Teixeira Que não conseguiu ir com a gente Lá no Agora é Festa Ficou em casa Mas a filha dela foi Disse que ela é fã do programa Agora aquele beijo especial Alô, dona Maria 12 e 20 Quanto aí, diretor? Me dá o horário certo O programa tá encerrando 12 e 24 A gente acha que tá certo esse relógio aqui O das telas é que tá certo Aí ele diz Tá na tela Tá na tela não Tá não Mas eu tô lá Obrigado pela audiência Amanhã tem mais A gente encerra com imagens Do Agora é Festa Boa tarde Uma ótima tarde pra vocês Até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri